Olá gente linda desse canal, hoje eu vou trazer pra vocês só coisas da promoção. Então é o que vocês amam, só, 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 só a promoção. Então fica colada aqui comigo, que esse provador é só de coisa assim, muito baratinha. Aproveita que no site o meu cupom vale lá pra promoção, no aplicativo não. Vou deixar todos os links aqui pra vocês e vamos começar. Vambora, roda a vinheta aí, vem comigo. Bom, vou começar falando pra vocês que eu não trouxe nenhum sapato da promoção. Esqueci, tá? Tô no terceiro vídeo. Vamos perdoar a Patrícia, porque eu esqueci, tá? Acabei de fazer um vídeo aqui só de novidades e aí eu peguei essas coisas de promoção, não peguei nenhum sapato. Então vai ser descalço mesmo, ó. Vai ser descalço. Tinha esse vestido aqui, maravilhoso, que eu acompanho ele, ó, há muito tempo. E tô olhando ele no site, ainda bem que eu não pedi, porque eu pensei que o meu fosse P. E assim, o M tá um pouquinho frouxo, pouca coisa. Como ele é de algodão, tem que ser o M, senão vai ficar mega apertado. Eu acho esse vestido aqui a coisa mais chique. Não parece um vestido assim de antigamente? Sei lá, remete isso. Ele é todo bordado aqui na gola e desce bordado aqui nessa pala. As mangas são bordadas. Lindo, lindo, lindo. Ele tem zíper aqui na lateral. Os botõezinhos aqui são forrados. Eles não abrem, tá? É só enfeite. E atrás ele é liso, só tem essa na cintura, como se fosse um cinto mesmo. E aqui embaixo também, a barra dele é toda bordada. Lindo. Nesse tom, que eu não sei se é um meio amarronzado, um gostado amarronzado, não sei o que é, que eu sou ruim de cor. Tava sem preço, mas eu acabei de olhar aqui no site, ele tá R$159,90. Ele era R$279, uma coisa assim. Tamanho M. Aí vem até um botãozinho aqui, ó. Eu amei esse vestido. Amei. E assim, ele com uma bota vai ficar a coisa mais linda do mundo. Aquela bota que eu tenho marrom vai ficar lindo demais. O que vocês acharam, hein? Leva ou não leva, hein? Ai, difícil isso, hein? Vamos pro próximo. Segundo look aqui na promoção. Vocês não vão acreditar, minha senhora. Esse cropped aqui, eu mostrei até pra vocês num tour. Ele é da A Collection. Ele é todo trançado. Eu já tinha experimentado a bermudinha que combina com ele, que não tem aqui, infelizmente. Porque ela é linda, veste super bem. Esse aqui é de linho com viscose. Aí tem esse zíper na lateral. E tem um lastex aqui atrás. Eu tô com o tamanho P. Olha como ele veste bem. Tá R$59,90. Ele era R$100. Lindo, né? Não é o conjunto desse kimono com o short. Porque existe a blusa desse aqui, que vai ficar tudo igual. Mas eu prefiro assim. Botando um branco aqui por dentro pra dar uma quebrada. Senão fica tudo muito igual. Mas a camiseta desse conjunto aqui tá R$99,90. Tá? Esta bermudinha, olha, ela tem todo um diferencial. Tem uma pala aqui por cima, mas ela tem bolso. Aí a marra aqui. Ela não é tão curta. Ela é tamanho P, ó. Tem a pala aqui atrás também. Não tem bolsa atrás. Ela é tamanho P. Ela tá por R$99,90. Não é isso? É R$99,90. E o kimono... Tá por R$59,90. Então, esse look todo aqui tá maravilhoso. Não sei. Não fiz a conta. Sou ruim de matemática. Mas tá maravilhoso. Porque eu amei. Esse kimono aqui, ele... Nossa, ele faz a vez do look todinho, né? Que se eu colocasse só esse top com esse short aqui, ia ficar estranho. Mas olha o look todo. Aí eu resolvi colocar a sandalinha que eu tava usando aqui. Ela não tá na promoção. Mas é uma sandalinha sem a cara da Primavera. Então, não é um preço absurdo. É R$139. Mas também vale um tênisinho branco. Fica bem legal. Uma mule. O que vocês acharam desse look aqui? Eu quero ver da onde é... Da Marfina, esse kimono, esse short. E esse cropped aqui, lá da linha da Collective. Amei. Amei demais. Atrás fica assim. Vamos para o próximo. Mais um look aqui na promoção que eu estou passada com esta calça aqui. De tão linda. Eu não tinha experimentado essa calça. Eu tenho uma fissura com calça. Só que ela tá meio que descosturando aqui. Tá vendo? Mas ela é linda. É um pontinho aqui. Vamos falar da calça aqui. A calça é muito linda. Ela é bem assim... É grossinha. Olha a textura dela. Aí tem esse xadrezinho no lilás e no off-white aqui. Bem linda. Ela é mais larguinha. Eu coloquei com a sandália que eu trouxe. Mesmo assim teria que fazer uma barra aqui. Eu tô com o tamanho 40. Tá? Ela tá por R$159,90. Ela tem o bolso aqui. O bolso faca. Atrás ela é... Esse bolso aqui é fake. Mas é um estilo bem assim... Alfataria. Eu amei. Tem essas preguinhas aqui. Pra mim teria que ser a 40 mesmo. Tá maravilhosa essa calça. Maravilhosa. Aí achei esse cropped que eu já tinha mostrado pra vocês. Que é um cropped... Esse tecido... É 100% poliéster ele. Mas tá vendo que não aparece barriga? Então com essa calça aqui ficou perfeito. Que ela é bem cintura alta. Ele ainda é forradinho. E essa cor aqui vai com tudo, né? Ele tá R$39,90. Tem como você usar aqui com o chan. Decotezinho quadrado. Ele tá maravilhoso. Olha este look todinho. É por R$200,00 esse look. Quem não quer? Olha. Vamos para o próximo. Próximo look. Eu aproveitei essa basiquinha. Que é esse croppedzinho, gente. R$39,00. R$39,90. Pra vocês terem noção como ele funciona com várias peças. Eu peguei essa calça porque ela tava lá na arara de calça de promoção. Mas ela não tá na promoção, infelizmente. Acabei de verificar aqui no site. Ela tá por R$199,90. Mas ela é linda. Por isso que eu trouxe ela aqui. Porque ela é linda demais. E eu peguei PP, porque era a única que tinha lá. Por isso que eu achei que fosse promoção. Mas não é. Ela tá assim, ó. Menino. Eu não sei. Eu acho que a outra vez que eu experimentei foi PP. Não é PP. Assim ela fica mais justinha. Mas ela é muito linda. O tecido. Eu sou louca por ter um negocinho de animal print. Que eu não tenho, tá? Ela tem a pala aqui na frente. Aí vem essa fitinha aqui. É só pra dar um enfeitezinho. Atrás tem um elástico. Tem esse bolso. Olha aqui o acabamento do bolso. Olha esse botão. E ela tem um tecido. Olha aqui. Acetinado. E é um cílio. Ela é chique, né? É uma calça reta. Eu tô com um tamanquinho. É baixo. Não é alto. E ela deu certinha pra mim. Eu estou apaixonada nessa calça. Com esse cropped. Tô apaixonada. Queria levar. Vou ser sincera que eu queria levar. Eu não tenho nada de animal print. Nada. E sim, achei... Ficou muito chique. Ah, esfriou. Bota um glazer aqui. Vai ficar lindo. Até com esse tamanquinho aqui. Com o ponto de cor ficou bem legal. Eu adoro um animal print com uma cor, com verde, dourado. Também fica bem legal. Então tá R$39,90. E a calça tá R$199,90. Linda, né? E ela tem uma parte de cima, uma blusa. Faz um conjuntinho. Então quando você veste parece um macacão. Ai, gente. Atrás não tem bolso, tá? Ela veste muito, muito bem. Muito bem. E a vontade de levar é muito grande. É isso. Vamos para o próximo. Que não tem nem muito look de promoção aqui, não. Eu vou até acabar aqui e mostrar pra vocês a parte de acessórios. Aproveitei a calça e vim mostrar aqui pra vocês essa camisa aqui. Que ela tem até uma calça que faz de conjunto. Que é lindo esse conjunto. Achei essa blusa aqui perdida. Fui ver agora no site. Ela era R$139,00 e foi pra R$115,00. Não abaixou tanto. Mas aí, como eu já tava aqui com ela. Eu ia mostrar pra vocês. Eu acho que ela veste bem demais essa camisa. E eu tô com tamanho M. Compraria M. Não compraria P. Os botões ficarem assim certinhos, ó. E ficar mais confortável. Também não ficar tão curto. Adorei essa camisa. Deixei ela toda fechadinha. Que fica bem interessante. Com um cordão aqui também fica legal. Tem esses botões dourados. Bolsinho. Tá? E ela é de manguinho. Interessante isso. Pra primavera agora. Ela vale. Aqui nas laterais ela tem esse mini fendinho. E super combinou também com a calça de onça. Olha. Tá vendo como a gente pode desmembrar um conjunto? Fazer vários looks. Também amei esse aqui, gente. Amei. Porque eu adoro essa cartela aqui. Amei demais. Me conta aqui qual que vocês mais gostaram. Com camisetinha ou com esse de manga. Se vocês usariam mais. Esse aqui dá pra trabalhar total. O outro, né, é mais curtinho. Teria que botar um blazer, um colete. É isso. Adorei. E a calça tá R$199, né? E essa sandália que eu tô assistindo mostrar. Ela não é... Ela é coleção nova. Não tá na promoção não. Tá R$119. Agora vamos lá fora que eu vou mostrar pra vocês a parte de sapato. O que que é a promoção? Pra começar aqui nos acessórios eu vou... Eu vi essa sandália aqui que tem quatro pares. É uma sapatilhazinha. Sandália e sapatilhazinha. Rosa, pink. Que a Barbie tá aí, ó. R$39,90, gente. Ela tem o bico folha. Ela é bem bonita, tá? Da linha da Satinato. Vocês sabem que é coisa boa. Ó. Lindas. Lindas, lindas. Essa aqui tá R$99. E agora eu vou procurar aqui o restante de promoção. Eu não sei. Eu sei que essa bota aqui tá. Ela tá um tempão, ó. Tá R$199. Com os brilhos. Esse loafer também tá na promoção. Porque ele é lindo, gente. Ele é lindo. Ele era R$159,99. E isso eu sei que tá tudo na promoção. Agora, essa aqui que eu tenho, eu não sei se ela baixou. Tá sem preço. Todas. Eu não sei se ela baixou. Tá aqui na parte de promoção. Essa sandalinha aqui. Não. Não tá na promoção. Promoção pra cá. Tem promoção aqui também, ó. De tênis. R$99. Esse aqui que eu achei ele bem lindo. R$99. Esse aqui não tá marcando. Esse aqui com os brilhinhos. Tá R$99 também. Esse aqui todo branquinho. Que é até pequeno. Tá R$99 também. Esse aqui. Vamos ver. Eu espero que essa música não me derrube. Não tem preço. Não tem preço. Esse aqui também tá na promoção. Esse eu sei. Só que eu não sei quanto. Vamos virar pra cá. Essa sandália. Vamos ver. Gente, tá tudo sem etiqueta. Não tá marcando. Essa linda aqui. Preta e branca. Ela era R$180,00, ó. Ela é bem linda. Ela tá R$99,00. Linda demais. Essa pretinha aqui. Ela tava bem numa promoção boa. Só que ela não tá marcando aqui. Ela tava bem barata. Essa tá R$99,00. Acho que tem mais... Não, aqui é outra. Então eu estou confundindo. Acho que é essa aqui que tá na promotion. Ah, R$79,00. Essa aqui. Fiz confusão com a outra. Bem legal. Essa aqui que eu tenho que eu amo. Tá R$99,00. A vermelha de verniz de R$180,00 por R$99,00. Ah, essa aqui deu uma baixada boa. Que a Aninha tinha experimentado. Ela era R$159,00. Agora tá R$99,00. Essa verde. Essa verde. Vamos ver aqui. Essa verde. Tá sem preço também. Só tem... Só tem esses três pares. Essa aqui eu sei que também tá. R$99,00. Aqui na parte de bolsas eu achei essa aqui que eu até comprei. Essa bolsa é a coisa mais linda, gente. Ela pode virar uma carteira. Ela era R$180,00 a R$99,00. Vale muito a pena essa bolsa aqui. Linda demais. Essa tá R$79,00 de trás. Entre aquela lá de trás e essa, eu prefiro essa. Mesmo aquela sendo uma cor neutra, eu prefiro essa aqui da frente. Ela é mais estilosa. Eu gosto de bolsa que fecha assim, ó. Fica mais bonita. Essas aqui estão sem preço. Mas tá aqui na parte de saldo. Então, eu não sei. Tem uma mochila aqui perdida. Tá marcando R$239,00. Essas mochilas da Reni eu acho lindas. Ah, essa aqui tá na promoção. Eu acho que até já mostrei pra vocês. Ela também é muito linda essa bolsa aqui. Porque ela fecha aqui na frente. É bem chique. Ela tá R$99,00 também. Acho que essa aqui vale também muito a pena. Essa também tá marcando o preço cheio. Eu tô com uma bolsa aqui, ó. Carregando bolsa. Aqui do outro lado, tem essa aqui que eu até gravei o vídeo. Só que eu tô achando ela torta. Tá vendo? Aqui tá pra dentro. Aqui não. Ela tá no marco R$99,00. Tem outra dessa aqui. E deixa eu ver. Ah, tem essa vermelhinha. Tá R$99,00. Também era R$180,00. Tem um detalhe de corrente embaixo. Essa tá sem preço, essa lilás. Essa branquinha tá linda. Tá marcando o preço cheio. Eu já não sei. Essa aqui tá sem preço. Essa aqui é a mesma textura daquele Lofo dourado. Se fosse um outro modelo de bolsa, eu gostaria mais. Seria mais bonita. Tira. Não tem tanta bolsa, não. Agora, aqui no óculos, tem bastante óculos na promoção. A gente vai olhando aqui, ó. R$49,00, olha lá. Tudo R$49,00. Um monte de óculos de R$49,00, R$69,00. Esse aqui tá R$39,00. Estão caçando. Tá R$39,00 esse aqui. Esse aqui tá R$29,00. Esse aqui. Não tem coisa bem barata aqui. Ó. É a partir de R$29,00. E tem, tá? Eu deixei um óculos aqui que eu achei lindo de onça. Não tá mais aqui. Tem esse aqui de criança, ó. Tá R$29,00. Tem muita coisa, assim, legal pra gente aproveitar o preço. E na parte de biju, ó. Tem bastante coisa. Vou ficar carregando minha bolsa aqui, gente. Vários cordões compridos. R$39,00. Tem diversos modelos, ó. Esse aqui brilha, ó. Esse conjunto aqui que eu achei ele bem interessante. Tá R$19,00. Ah, não é conjunto não, gente. Opa. Eu vi aqui pra ser que fosse R$19,00. Esse aqui que é R$19,00. Esse cordão é R$39,00. Olha aí, ó. Dando informação errada. E esse aqui que é um conjunto. R$39,00. Vários, 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 vários. Vários, vários, vários. Aqui atrás não é a promoção. Aqui. É a promoção. Esse aqui é bem bonito, hein. Alguém largou aqui. R$19,90. Achei ele bem interessante. Era... Não, era caro? Era mais caro que R$39,00. Esse aqui é um conjunto, ó. R$39,00. Bem legal também. Tem muito, assim, coisa de acessório barato. Esse aqui é R$9,90. É assim, ó. É que perderam a tarraxa. R$9,90. Às vezes a gente quer um brinco, assim, chique. Não tem, né? Esse aqui achei bem bonito o brinco. Não tá na promoção. Esse aqui também achei bonito. De pedrinha. Eu adoro coisa de pedrinha. Mas tá R$59,00. Não tá na promoção. Ah, esse aqui tá maravilhoso. Não tá na promoção, Paty. Esse aqui eu acho interessante. Esse brinco. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Aproveitem os saldos. E usem bastante o cupom da Paty. Tanto no aplicativo quanto no site, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.